Santos aguarda a Valmédico para negociar retorno de Alisson. Fala torcedor do Peixe e vamos a mais uma atualização dos bastidores Santista, mas antes já deixa o like e se inscreve no canal para não perder as últimas informações do time da Vila. O volante Alisson segue se recuperando de uma cirurgia no ligamento cruzado anterior no CT Rei Pelé, em Santos. O jogador sofreu a lesão em março deste ano, ainda no Al-Azim, da Arábia Saudita e foi convidado pelo Peixe para fazer o processo de recuperação no clube em que foi revelado. O Santos trata a situação com cautela, mas vê as portas abertas ao jogador. O clube não pretende acelerar a volta aos campos, mas pretende trazer um atleta para a posição. No meio do ano, o Santos trouxe Rodrigo Fernandes para ser titular e o William Aranhão como opção, mas o segundo acabou sendo emprestado ao Atlético Goianiense. Como a lesão do ex-capitão Santista é considerada grave, o Peixe espera que o departamento médico faça uma boa avaliação para saber a real condição. Não há uma previsão exata para a recuperação, mas estipula-se nove meses para iniciar transição física. Em março deste ano, o jogador acertou seu retorno para o Peixe após o Al-Azim não cumprir com o pagamento de sua venda. À época, foi negociado por 800 mil dólares, cerca de 4 milhões de reais. No entanto, ele sofreu a lesão na partida de despedida do clube árabe. Como o problema foi grave, o Santos entende também que as bases do contrato negociado no meio do ano precisam ser rediscutidas em uma possível retomada das conversas. O volante chegou ao clube da Baixada Santista em 2005, com apenas 11 anos. Após passar por todas as categorias de base, o atleta precisou mostrar, logo em sua estreia como profissional, em 2011, que sua carreira seria feita por superações no clube. Ao todo, Alisson atuou em 265 jogos, anotou 4 gols e gostaria de retornar ao Santos. E aí, torcedor, o que você acha do retorno do Alisson ao Peixe? Deixe a sua opinião nos comentários, pois é muito importante para o nosso time.